Aqui não falta sol, aqui não falta chuva Meu País, Roberta Miranda Essa e outras canções estão presentes no álbum lançado pela Mercury e Polygram no ano de 1998 O álbum que vendeu 500 mil cópias Canções como Meu País, Pobre Esperança, que é a versão de Pobre Minha Esperança Sempre mais, que é a versão de Baby Cane Hold You, tá por fora e absoluta Recordações, que pena, é amor demais O preço da paixão, pedacinhos Me cobre de beijos, olhos castanhos, máscara E a regravação do grande sucesso de Moacir Franco, que revelou também a dupla João Mineiro e Marciano Seu amor ainda é tudo, tá aí Meu País, uma canção que fala do amor à terra, da consciência Daquilo que falta e é tirado todos os dias de todos os brasileiros Muita esperança Meu País é uma canção composta por Zezé de Camargo E gravada por Zezé de Camargo e Luciano Um abraço a todos e por aqui estamos conectados Já falei pra você E gravada por Zezé de Camargo e Luciano